Oh, Rafa, eu gostei desse corte! Vou botar o cabelo! Vou botar! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? O que foi isso? Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, estamos aqui no... No carro-séu! Aqui no carro-séu, menina! Estamos aqui no escritório, pessoal! Todos eles estão ficando doidas! Estamos aqui no escritório Porque a gente vai fazer mais uma trollagem com... Pai! Pai, pessoal! Se vocês darem muito like, a gente pode fazer trollagem com... Mamãe! Nada, menina, não! Nada de trollagem comigo! Gente, ó! Comenta aqui nos comentários Em 10 pra fazer trollagem Com o papai, né, gente? Eu tenho uma ideia de trollagem do celular no vaso Mas será que isso vai dar certo? Então, peraí, deixa eu explicar direito pro pessoal Qual a trollagem que a gente vai fazer Vamos falar pra o papai Quer dizer, a Sarah, né? Vai dizer pro papai que quer cortar o cabelo dela, gente! Olha só! Olha o tamanho... Mostra aí, Sarah, direito! Olha o tamanho do cabelo da Sarah! E a Sarah decidiu cortar o cabelo E olha... É de mentira! De mentira, trollagem! E olha só o tamanho do... Olha só o corte que ela quer cortar Tudo bom, Sarah? Vou mostrar aqui o corte que a Sarah quer cortar o cabelo dela Mentira! Tcharam! É de mentira! Aí a Sarinha vai dizer Papai, eu decidi, eu quero cortar o meu cabelo Decidi... Cortar, cortar mesmo Aí ela vai mostrar essa imagem aqui pra ele Aí vai mostrar essa imagem desse corte Vamos ver qual vai ser a reação do papai Com certeza ele não vai deixar, né, Sarah? Óbvio que não! Não vai deixar Então você já vai logo deixando aí o seu like Se inscrever no canal, certo? E vamos lá fazer essa trollagem logo com ele Então vamos lá, gente! O papai tá lá no... Lá na sala com ela lá E vamos lá! Sarah, você tem que ser firme E tem que falar sério Pra ele acreditar mesmo, tá bom? Papai! Vamos lá! Oi, papai! Eu quero conversar com o senhor Quero lhe mostrar uma coisa que eu quero A Eloá tá ali Oi, Lolo! Oi! Cadê o papai? Aqui, ó Cadê? O que que tu tá fazendo aí, Rafa? Tá gravando, né? Ó, Sarah quer conversar com você Aí vou aproveitar pra eu gravar pro pessoal, né? E é uma coisa que ela quer e eu tenho certeza que você vai deixar Não é namorada não, né? Não, não, é namorada que não Aí a gente, você vai deixar Então eu tenho que deixar o registro dela aqui desse dia, né? O registro? Ela vai viajar? Eu não soube que ver! Papai, então Sarah tá decidida, né Sarah? Você não tá decidida? Tô Tô decidida? É Tô decidida porque eu queria muito isso faz muito tempo de... Cartando o cabelo, cartando o cabelo! Sarah quer cortar o cabelo, né? Assim? Olha E eu tô aqui já gravando pro pessoal Porque eu tenho certeza que você vai deixar Sarah fazer esse... Não, eu não vou deixar Rafa, ela quer cortar o cabelo Gente, mas ela tem 9 anos Deixa ela quiser pra ela Ela tem uns 12 anos pra decidir Mas ela já tá decidida Ela cortou o cabelo igual a minha 10 Vai dar Ó, e ela já está decidida Ela quer cortar esse tipo... Esse corte de cabelo Entendeu? Quer mesmo? É A tesoura tá aí? Não! Você tem que levar pro... Pra o salão Não é assim Aí eu vou fazer um vlog Não precisa, eu acho que é só cortar aqui no talo Não É igual como tá aí na foto Exato, vamos lá Cadê a tesoura? Não, não A gente tem que... Vai pro salão agora Eu vou fazer um vlog Vamos pro salão Passaram a mudada em visual Pessoal Meu pai Eles aceitaram Sim Como é que tu sabe? Meu pai Por quê? Vai me comentar aqui, né pessoal? Eles escreveram a aula É Primeiro Agora vamos É verdade Vamos Meu pai já deixou Então vamos Vamos Deixou e vamos Deixou Deixou, não foi, cara? Quero cortar, eu corto em casa Vamos? Não, Rafa A gente vai fazer um vlog Nela no salão E ela já decidiu qual corte do cabelo Ela quer Então Se ela quer cortar o cabelo Rafa, você tem que deixar Entendeu? Ela já tem nove anos Ela quer cortar cabelo Eu corto em casa Mas é no salão Mas é no salão Mas é no salão, meu filho Bora Oh, Sarah Espera Ainda falta Botar a sandália Vem, na caixa Bora, Sarah Vamos botar a sandália pra gente ir Vem Que o papai vai também deixar Eu estou fazendo um vlog Eu deixo ela cortar Se você cortar igualzinho Ah, mas eu não quero O problema é que eu não quero cortar Ah, mas pra você apoiar sua filha Não, mas eu não quero Faça isso Apoie sua filha Eu deixo você cortar Ela cortar Não, aí Isso é Sarah Que tem que mudar o visual Não, não é cortar cabelo, não Rafa Sarah está crescendo Então Se ela quer cortar o cabelo Ela tem que cortar Verdade Vamos Vamos descalçar mesmo Já que teu pai não deixa Tchau Tchau, tchau Lola Fica aí Ele está acreditando Pessoal Ele ficou um pouco bravo E ele disse que ia cortar O próprio cabelo da Sarah Não foi, Rafa? Não foi, Sarah? E aí, gente Vocês acham que eu devo Contar a ele já a verdade Sim ou não? Deixa eu ver se ele está aqui Será que ele já Cadê ele, gente? Sarah, cadê ele? Sumiu Eu acho, Sarah Eu acho que ele está procurando A tesoura mesmo É melhor a gente ir lá no quarto E avisar ele, né? Ele está procurando a tesoura Acabou Olha, olha, olha Dá a boca Eita, vem Sim Olha, vem, Sarah Cadê ele? Tá aqui Não, deixa que eu acordo Deixa que a gente vai para o salão agora Eu acordo Não Deixa lá Cara, vem Sarah, é melhor a gente contar a ele a verdade Vamos Não Vem cá Calma Não, não, não Eu vou cortar com ele Primeiro, você não é nem um cabelo A gente vai para o salão, a gente vai Vai, que coisa feia Não quer cortar algum? Eu tenho uma coisa para te dizer Ele ia cortar meu cabelo, gente Eu tenho uma coisa para te dizer É uma Trolagem 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 É verdade Sarinha não quer cortar o cabelo Rafa A gente estava fazendo uma trollagem com você Sim Vamos Cortar o cabelo bem curtinho, hein Sim Mas Sarah, tu quer alguém cortar do cabelo? Não É, realmente, pessoal Se ela quisesse, eu deixava Não deixava Deixa Então a gente trollamos o papai mais uma vez E vocês aí, pessoal Se inscreve aqui no comentário Mais trollagem por fazer com o papai, tá certo? Não, pessoal, me ajuda Não, 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 papai Não, não, papai Não, não, papai Acho que eu me trollando demais Então vamos pedir o like para o pessoal E aí, pessoal? Vocês gostaram desse vídeo? Se gostaram Dê o like Dê o like Dê o like E se inscreve no canal Se inscreve Se inscreve Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto